O Fluminense finalizou pouco, né Edinho? É, o Botafogo tem cheiro, o Fluminense tá se movimentando bem. O Wellington Nem. Mas não tá chegando, chutando em gol. Lá vem o Fluminense com o Wellington Nem, do jeito que ele gosta, na velocidade, toca na direita, Bruno, a devolução, o Wellington Nem bateu pro gol! Gol! É do Fluminense! O Wellington Nem! Nem! Nem, começou a jogada, tocou na direita, veja, é difícil tirar a bola de o Wellington Nem, ele é veloz, ele é forte, toca na direita, o Bruno colocou o Nem na cara do gol! Um pro Fluminense, zero pro Botafogo, de novo toda a jogada pra você! Ela começa com o Wellington Nem, acelerou, Bruno pediu, Bruno devolve na boa pra o Wellington Nem, e o chute vem por baixo, tirando o Jefferson da jogada! O Wellington Nem, um pro Fluminense, zero pro Botafogo, Edinho! Isso aí, agora o Bruno nessa jogada, nesse espaço final, o Bruno vai muito bem, agora foi muito inteligente! Deu opção pra equipe, pro Wellington Nem, que deu a bola pro Bruno, e de primeira devolveu pro Wellington Nem, que dominou, e já chutando, pegando no contrapé do goleiro Jefferson, um a zero pro Fluminense! E daí pra velocidade do Malaquias, olhou lá pro meio da área, tem o Lincoln, ele prefere encarar a marcação, bateu direto, o Rafael faz a defesa! Aí tem escanteio, Braga, que foguete do Malaquias, hein? Veja de novo, ó, dava a pinta que ele poderia tentar a jogada no meio, ele resolveu bater no gol, ó! Meio sem ângulo, mas obrigou o Rafael, uma defesa difícil!